Cara de palhaço Estavas roxa por um trouxa pra fazer cartaz Na tua lista de golpista tem um bobo a mais Quando a chanchada deu em nada eu até gostei E a fantasia foi aquela que esperei Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Pela mulher que não me quer Mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço até o fim Estavas roxa, roxa por um trouxa Pra fazer cartaz Na tua lista de golpista tem um bobo a mais Eu, quando a chanchada deu em nada eu até gostei E a fantasia foi aquela que esperei Agora, cara, cara de palhaço, pinta, 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 pinta de palhaço E a roupa Pela mulher que não me quer Mas se ela quiser voltar pra mim vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Tchau 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 Tchau